Olha, esses aqui já é mais ajeitadinho. Isso aí, Mar Vermelho, litoral egípcio, o outro lado... Pessoal, todo mundo já acordou? Vamos falar então do almoço. É, o almoço no resort 5 estrelas costuma custar o triplo disso. Ele está oferecendo para o grupo, para quem quiser bife completo, saladas, patos quentes, sobremesa, tudo. 23 dólares. A comida é ótima, tá? É, eu acho que não. Eu acho que não. Eu preciso saber quem vai querer almoçar. Eu vou querer almoçar. Porque o jantar é só depois das 7 e meia da noite, tá? Eu estou aqui. Agora são 15 para uma. É muito lindo. Eu vou botar esse vídeo lá. Eu preciso, eu preciso... Por favor, senta aí para eu contar. Por favor, senta aí. Vocês vão tirar foto bem de pertinho daqui a pouco. Por favor, levante a mão quem vai almoçar. E fique com a mão levantada. Por favor. A senhora Vânia, conta para mim, por gentileza. Maria. É melhor falar quem não vai almoçar, porque é mais fácil. Quem não vai almoçar, levanta a mão. Quem não vai. Mantenha a mão levantada. E quem falou que vai, por favor, depois me morde. Porque aí eles vão fazer mais ou menos. Deservar. Quem não vai almoçar, fique de mão levantada. É isso aí. Estamos agora na região desértica, né? Você vê montanhas. Mas antes estávamos no... Olha só que informação. Mário vermelho, litoral egípcio. É só quem não vai almoçar. Quem não vai almoçar. Fala outra língua, portuguesa ele sabe dele. Deixa eu falar em grego aí. É isso. Quem não vai almoçar, levante a mão. Quem não vai almoçar, levante a mão. Não, pior que... O que acontece? É buffet internacional. Tem de tudo, tá? Costuma custar o triplo disso. Olha quando há água. Não, não tem mais de praia. E agora pra cá. É a matéria do praia. Passe a cá daíra. E olha aqui, essa. É essa que bate. Ah? É essa que bate? Ah, não chega nem perto. Não bate, não. A matéria do praia? Não olha aqui, não. A matéria do praia não é mágoa. Isso não vai lá andar. Quando começar é cheio de pedra. É cheio de pedra, cheio de refuxo. O que é o Catarina aqui, esse gavolano? O Catarina aqui, esse gavolano! Madeira de madeira de mar! É lindo, se você dizer que é lindo, é lindo! Mas madeira de mar é muito grande! Eu acho que Guaratuba, Paralá, não é melhor que a sua Catarina? Por dias todos! Vi Belém, no litoral, vi Belém! Até madeira de mar é plátano na cozinha, eu conheço... Eu acho que é melhor! O que é o Catarina? O que é o Catarina? 16 mil quilos em casa! O que é o Catarina? O que é o Catarina? O que é o Catarina? Joaquina, Joaquina! A corpinha é sua, da praia, de água mais cara! Que o outro carro, que o Catarina! É verdade!